A CIDADE NO BRASIL É isso aí gurizada, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe os vídeos e acione as notificações aí, que ajuda bastante o canal se desenvolver a crescer, né, e eu vou trazer cada vez mais vídeos aí pra vocês, beleza? Espero que vocês estejam se divertindo, estejam se divertindo olhando os vídeos comigo aí, né, que estejam gostando, deixem nos comentários aí o que vocês pensam sobre os vídeos, se vocês acham que eu posso trazer algum outro tipo de conteúdo pra vocês referente a jogos. E aí, vai dar problema com o filhote. Você me caçou, velho amigo. E cá estou eu, diante do trono do qual eu reinava não faz muito tempo. Você está diante de nós para aceitar a decisão unânime deste Wither, que você é inapto para governar e será deposto. Exigimos que você abdique do seu reino e da sua coroa para o trem Tchewolf. Ah, sim? Essa é a cerimônia deles? É a vontade da Mércia, meu Lorde. A coroa. É você mesmo, velho amigo? Ah, sim, reconheci agora. Me perdoe. As vestes da justiça não caem bem nos seus ombros. Se os céus erraram quando me fizeram rei, perdoem sua luz ofuscante. Amém. Bem, onde está a coroa? Perdoem meus nervos. Aqui estou eu, um homem ereto que jamais aprendeu a curvar o joelho. Ainda assim, eu tentarei. Ah, como é simples, como é fácil ajoelhar sem medo, nem sentimento. Está zombando de você. Eu matava o idiota. Não se preocupe, Danês. Eu renunciarei à coroa, a este reino infestado de pagãos, aos favores destes homens de duas caras. Mas imponho condições. Minhas exigências são simples. Primeiro, vocês devem... Uau, essa eu não esperava. Tulo. Olhe à sua volta. Você não tem poder aqui. Implore pela sua vida. É a única coisa que estes homens vão dar a você. É, homens e mulheres. Sim, sim. Me perdoe. Eu... Não me machuquem. Eu imploro. Por favor. Eu posso sumir por aí. Pronto. Eu renuncio. Pronto. Leve este lorde e a mulher para Roma. Ele agora está exilado. E jamais deve retornar. Que showzinho, bem ruim o dele, hein? Caramba. O item reconhece o rei Chewolf da Mércia, segundo de seu nome. Um rei justo, um rei piedoso. Deus salve o rei. Tomara que todo esse esforço valha a pena. Soldados Mércios, marchando em Repton. Leofred, fiel até o terrível fim, desgraçado. Reúna os homens que tiver e divida eles entre os portões norte e sul. Isso deve dividir as tropas dele. Cheilberto está lá. Eivor, você precisa salvar meu filho. Ele vai passar por essa, eu prometo. Eu vou ficar aqui com o Cheilberto. Vá. Assassinos que a gente virou muita guerra. E pouca história dos ocultos, no caso dos assassinos, né? É, que coisa. Putz, pinhadeiro. Ihá. Ah, achei que ela ia deslizar até aí embaixo. Tá bom. Chama a Cavalaria. Ah, sério? Água? Então tá, chegamos no nosso destino, gurizada. E aí vamos ver o que está acontecendo por aqui, né? Vamos ver o que está acontecendo por aqui, né? Eita. Vai me matar, é? Hã. Então toma aí, ó. Vamos ver quem é que vai morrer. Ai, ai, ai. Porrada é? Tá bom. Ih, o meu lobo onde vai parar. Eles passaram pelas muralhas. Preciso achar Cheilberto. Você viu Cheilberto por aí? Não, mas avistamos Lelford, atravessando o rio. Estava atrás de alguém. Tem que ser o Cheilberto. Ele é o único prêmio que vale algo nesse buraco que ama. Eles passaram pelas muralhas. Preciso achar Cheilberto. Agradeço, Lelph. E aí, meu machado pega fogo. Por essa não me pego. Eu vou te pegar. Quem? Ah, vocês? Eu acho que não vai, não. Caramba, tio. Esse pirralho só arranja a confusão. Esse pirralho se meteu. Procure fogo na ilha mesmo. Eles estão parados, tá bom. Cheilberto. Ele está em perigo. Não vou me render, Lelford. Não vou. Não deixe as coisas mais difíceis, garoto. Ah lá, achei. Por favor, você não precisa fazer isso. Lelford, deixa ele ir. Você responde a mim. Só respondo ao meu rei. Daneses, eu silencio com isso. Ah, sério, cara? Largue a arma, Lelford. Não há nada mais pelo que lutar. Nós invadimos Repton. É só questão de tempo. Não posso fazer isso. Então você vai morrer. Alguém vai. Ah, coitada. Você não pode vencer, Lelford. Mesmo que me derrote, o dia será dos filhos de Ragnar. Eu já lutei com muitos daneiros. Ainda estou de pé. Cara, então não tem chance. Que tal? Opa. Que isso? Não, até que parar. Eita. Eita. Toma essa. Não vai acontecer. Qual é a tua última chance, meu amigo? Você está mais lento. Você é um bem obstinado. Burgridge teve sorte. É meu dever ficar no caminho entre vocês e a Mercia. Entende-se só é a morte. Hum. Eita. Eu posso arremessar ele para onde eu quiser quando eu lanço isso? Isso eu não sabia. Nada mal, apesar de herége. Caramba. Ai. Agora ele pegou pesado. Você não vai vencer. Hum. Já está me enxergando o saco, cara. Nossa, ele me fez usar a vida, isso mesmo? Desculpa aí. Mas esses caras são patentes. Nós dois sabemos como acaba. Ontem, honrado, travando uma guerra desonrosa. Hum. Burgridge o abandonou, traiu sua confiança. Eu ia querer saber disso se fosse Lelfred. Por que despojá-lo desta glória? Um guerreiro pronto para prestar contas com seu deus e ser por ele exaltado. Viver só lhe renderá vergonha? Ele não honraria o juramento se soubesse a verdade. Então escolha. Verdade ou glória. A verdade. Levante-se, Lelfred. Viva para lutar outro dia. O quê? Sua lealdade é Burgridge. Não é uma lealdade mútua. Ele renunciou à coroa e fugiu para Roma. Ele se foi. Mentira. Mentir para um homem prestes a morrer? O que eu ganharia? Ele salvou a própria pele e deixou você para morrer. Essa luta toda é para nada e por ninguém. Trair alguém tão próximo, um confidente, é uma desonra que merece mil mortes. Eivor. Você me demonstrou uma grande bondade. É. É mais que justo que eu a retribua. Como? Tem uma estátua em Venonis, com uma tigela e um pergaminho dentro. Queime o pergaminho. Pergaminho? Hã? Seu nome está no pergaminho. A pedido de Burgridge, eu o coloquei lá. Quando for encontrado pelos devotos, eles virão atrás de você. Quem são eles? Não importa agora. O tempo é curto. Queime o pergaminho. Ou eles nunca vão desistir de caçar você. Os devotos... Para onde você vai agora? São um secreto... Roma. Os devotos são aqueles que a gente está perseguindo nos outros assassinos de Screech. Os cavaleiros templários, daria para se dizer assim. Só que são uns que querem dominar o mundo. Venha. Vamos te levar para casa. E os assassinos querem libertar o mundo. Cuidado. Você está ferido. Eu estou bem sério. Só uns arranhões e cortes da batalha. Mais nada. Vamos levar o fede dele para casa. Essas feridas vão sarar logo. Você teve sorte. Eu fui para cima dele, Eivor. Mas ele só brincou comigo. Sabendo que eu nem encostaria. Você devia ter ficado fora de vista, Tiobert. Essa luta não era sua. Era sim. Era a nossa luta. Sua, minha, do meu pai. Eu tinha que ajudar. E ajudou. Você demonstrou coragem hoje. Bravura. Você não é mais um menino. Muitas pessoas mortas à toa. Naquela hora com o Lelford, não imaginei que fosse poupar ele. Não há honra em matar um homem enganado. Ele acreditava que seu rei morreria lutando pela Mércia. Agora. Tiobert. Tiobert. Olha só você. Sangrando e esgotado. Podia ser o caldírio do seu próprio clã com uma coragem dessas. Nada menos que o rei de Mércia, irmão. Qualquer dia desses... E como o meu pai está se saindo no novo cargo? Veja você mesmo. Você é um Otlin agora. Ou Aitlin, como acho que diria. O próximo na linha do trono. É um título honrado. E vai exigir juízo de você. Cuidado em quem confia. Meu filho. Você está bem? Sim, pai. Bem o bastante. Ele honrou você hoje. Lutou bravamente contra muitos oponentes fortes. Vocês todos têm... Minha gratidão. E a minha bênção. Ruba e Aiva perderam inúmeros homens nesta luta. Quer demonstrar gratidão? Pois honre a sua parte do acordo. É claro. Toda a Inglaterra logo saberá que o reino da Mércia... Tem um reino novo e soberano. Outros reinos da Inglaterra não vão respeitar sua forma de chegar ao poder. Nem no meu reino será unânime. Os soldados do Burgrat terão uma reação firme diante dessa confusão. Por toda a Mércia. Contra nós. Isso nós resolveremos em breve. Estou partindo imediatamente para Oxfordshire... Para forjar uma aliança com alguns Tanks de lá. Devo ir junto? Preciso descobrir mais coisas. Fique aqui se puder. Fortaleça nossas amizades. Logo mando chamar você. Sigurd. Eu ficaria mais aliviado com o Chalbert longe daqui. Até a Mércia se estabilizar. Você o acolheria como parte do seu clã? Você tem um cavalo, jovem Eitlin? Tenho. Um corcel jovem chamado Teobald. Ótimo. Posso cavalgar com você até o Rio Nine. Você pode seguir seu caminho de lá. Obrigado, Sigurd. Isso me deixa mais tranquilo. Tá bom. O cara tem aquele barulho com ele e lá. Prepare-se para o meu chamado, Eitlin. Ele virá. Você e Sigurd fazem um bom par. O futuro da Inglaterra será pagão de cima a baixo. Leve isto, Marca de Lobo. Um símbolo de nossa amizade. E caso você chame, os irmãos filhos de Ragnar atenderão. Isso é uma honra, Uba. Viu isso? Desgraçado sorrateiro, tentando te conquistar. Bom, dois podem jogar esse jogo. Quanta gentileza, Aivar. O prazer é mesmo. Nossa amizade é a melhor coisa que veio dessa bagunça. Talvez o tio Albert também. Rapazinho corajoso. Isso é bom de se ouvir. Achei que apareceu alguém espiando eles dali de cima agora. Ainda não estou conseguindo entender como é que a história vai se desenvolver. Para ver quantos assassinos. Os caçadores estão atrás de mim. Devotos. Se eu não limpar meu nome, estarei marcada para morrer. Preciso ir para Venonis. Isso faz parte. É isso aí, gurizada. Esse vídeo foi mais curto que os outros. Mas espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.